Eu percebi que meu filho precisaria de muitos cuidados para ter uma qualidade de vida. Foi quando eu decidi correr atrás de ajuda. Não consigo trabalhar, pois me dedico integralmente ao ENS. No programa de hoje vamos falar com a Marcela, mãe do ENS. Ele nasceu saudável, mas contraiu uma bactéria hospitalar que mudou o rumo da sua vida. Marcela vai nos contar sobre os milagres que seu pequeno vivenciou até hoje. Quais desses presentes tecnológicos você presentearia no dia dos pais? Um celular, uma Smart TV, um relógio digital ou uma caixa de som? Garanta o seu presente no Super App Magalu. Se você ainda não tem o Super App, baixe aí no celular. Ele é super leve, quase não consome espaço e tem de tudo. Esses e muitos outros presentes. Tudo que você precisa de tecnologia para o seu pai, tem no Magalu. Marcela, tudo bem? Tudo bom. Obrigada por ter vindo até aqui. Você trouxe o ENS. Aliás, se vocês escutarem uma criança balbuciando é porque o ENS está aqui. Nós vamos mostrar ele já já. Marcela, tendo um filho numa condição tão delicada, qual virou o significado de amar, amor para você? Hoje o amor para mim é tudo, né? Meu filho é, na verdade, com o ENS eu aprendi a amar. Por ele eu faço tudo. Eu vivo 24 horas para ele, grudado nele. E é um infinito, né? É um amor condicional. Sem limite, né? Sem limite. Para o ENS não tem limite. Você já era mãe da Rafaela quando você engravidou do ENS. Como é que foi essa gestação? A minha gestação do ENS foi uma gestação desejada e quando eu soube que era um menino, era um sonho ter um casal, né? Então, quando eu vi que era um menino e assim me transformou. Me trouxe aquela alegria, poxa, realizei o sonho. E a gravidez foi perfeita. Só com 13 semanas eu tive uma crise de apêndice. Você foi operada, né? Foi operada com 13 semanas. O ENS estava de um lado e a apêndice do outro. E de lá para frente foi só a expectativa da chegada dele mesmo. E ele nasceu de 38 semanas, perfeito. Só que depois aconteceu uma coisa muito ruim. O que que aconteceu, Marcela? Ele pegou uma bactéria chamada Serrat, uma bactéria de centro cirúrgico. Essa bactéria é uma bactéria muito forte que é difícil até qualquer ser humano sobreviver a ela. Depois de cinco dias, a bactéria pegou o fígado, o pulmão e o estômago dele. Meu Deus. Ele tinha hemorragia. Quando eu fui embora para casa, que ele ficou na Uteinel, quando eu voltei ele estava entubado, botando sangue pela boca. A intubação dele foi muito rápida, né? E é onde conseguiu, né, de alguns dias depois estancar essa hemorragia. Depois de 16 dias de internação, o Enzo piorou. E no dia 24 de dezembro, os médicos te chamaram e me informaram que você perderia seu filho. Antes de desligarem as máquinas, você fez um pedido. Que pedido foi esse, Marcela? Já que o meu filho ia para Deus que ele não fosse pagão. Eu queria fazer o batismo dele. Aí eu pedi para eles, né, falei, doutor, deixa eu batizar o meu filho. Deixa eu escolher os padrinhos e batizar. E eles me permitiram que eu levasse o padre até na Uteinel, dia 24, noite de Natal. E eu fiz o batismo e entreguei para Deus. Entreguei para Deus. Já não tinha mais força ali, né? Era tudo muito novo, tudo recente, uma UTI. E eu estava tão cansada que eu preferi ir para casa dormir. Levou para casa dormir e esperar que eles me ligam e falam assim, ó, o Enzo não aguentou. E 24 horas depois, Marcela, para surpresa geral, o Enzo melhorou. Só que em 2 de janeiro, um grave descuido da enfermagem mudou o curso das coisas. O que aconteceu? Aconteceu isso no momento que eu não poderia estar no hospital. O Enzo teve uma dobra de tubo. algum procedimento que foram fazer no tubo, né? Alguma aspiração, alguma coisa. A partir da enfermagem voltou o tubo por algum descuido, não foi colocado direito e ele teve uma hipóxia. Não entrava e não saía oxigênio. Então, assim, passou despercebido aquela hora, né? Porque eu não poderia estar lá, então eu não fiquei sabendo o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, o Enzo tinha sido reanimado. Ele estava lá como se nada tivesse acontecido. O Enzo veio pra casa e eu comecei a notar um monte de coisa diferente, né? Foi quando eu descobri, com puxar o prontuário médico, a fisioterapeuta, que foi passar o plantão pra outra fisio, que pegou ele com parada cardiorrespiratória. Então, assim, se tivesse a enfermagem ali no momento que era pra estar, não voltei, que não pode ficar sem ninguém, talvez hoje meu filho estaria aí saudável. Meu Deus, Marcela. E o hospital não falou nada? Nada. O hospital não me deu informação nenhuma. Então, quando eu peguei, tinha uma folha, uma única folha, dizendo, entro no box, a passagem de plantão, pego o bebê, seu com simetria no pulso, com parada cardiorrespiratória, por dobra de tubo. Meu Deus. Foi aí que a gente descobriu o porquê que o Enzo tinha paralisia cerebral grave. E aí ele teve alta e após quase um mês em casa, o Enzo começou a ter vários engasgos, ele chorava muito, revirava os olhinhos. Você decidiu procurar uma neuro. O que que ela te disse? Nisso, a gente já tinha passado em cinco neuro do convênio. E todo mundo falava que ele era perfeito, que não tem nada, né? Vocês vão ver o rostinho dele, é um rostinho de uma criança que não parecia que tinha deficiência. E a doutora Lívia pediu os exames, né? Quando ela pediu os exames, ela achou que eu já sabia que ele tinha paralisia cerebral. Aí ela foi me falando que, ela falou, olha, seu filho é muito grave, pegou a parte motora intelectual dele. Então, assim, ele é uma criança totalmente vegetativa. Então, assim, foi um choque danado, né? E aí te receitaram um remédio de convulsão que o Enzo quase faleceu ao tomar, né? Como é que foi esse momento de tensão? E ele tomou um remédio. E esse remédio, ele foi muito bom pra ele, os três primeiros meses. Foi assim, controlou as crises convulsivas. Ele ficou super bem. Só que em milhões de pessoas, um pode ter esse efeito. E ele teve. E ele teve. A gente internou na UTI, ele estava muito grave, com muita falta de ar. Ele tinha movimento espontâneo de respiração, de tudo. Ele apresentava uma criança cianótica, assim, o tempo todo. Aí já estava 20 dias no hospital e ninguém descobria o que ele tinha. Até que a gente entrou em contato com a Neuro, ela pediu uma ressonância. E quando veio a ressonância, eu tirei foto e mandei pra ela. Ela ficou totalmente assustada, né? Ele falou, Marcelo, é muito raro acontecer isso. E aconteceu com o Enzo. Ele fez uma contaminação com remédio de convulsão. O cérebro dele ficou todo contaminado, então... Meu Deus. E isso é irreversível? Irreversível. Hoje ele tem o cérebro contaminado, porém não faz mais o mesmo efeito, porque ele não toma mais a medicação. Mas o cérebro dele até hoje não limpou com essa contaminação desse remédio de convulsão. O Enzo era totalmente vegetativo, até você encontrar um médico que mudou essa situação. Eu queria que você contasse como é que esse médico ajudou o Enzo a se desenvolver. Eu comecei a procurar alternativas, né? O que fazer com uma criança com paralisia cerebral que chegou pra mim? Não tinha nem ideia. E uma fisioterapeuta começou a atender ele em casa e ele falou assim, ah, leva ele na faculdade que tem lá na nossa cidade. Aí ela conseguiu uma vaga pra mim e eu levei ele. E lá eu conheci esse fisioterapeuta, que ele é farmacêutico, educado e neurologia, né? Em pessoas com qualquer deficiência neurológica. Aí eu descobri que ele tinha uma clínica em São José dos Campos, na parte neurológica de criança. E a gente começou a conversar. Aí ele pegou e falou pra mim assim, ah, Marcelo, ele explicou que ele tem uma clínica, tudo, os tratamentos que ele fazia. E aí ele falou pra mim assim, a gente pode tentar. Pelo quadro clínico do Enzo, a gente tenta três meses. Se o Enzo não responder, a gente vai pra parte mais cômoda, né? Uma cama melhor adaptada. Porque ele era um boneco. Ele era uma criança totalmente mole. Você pegava, era um bebezinho. Eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou pagar? Porque é tudo muito caro na parte neurológica. Aí a gente começou a guardar dinheiro pra começar a pagar essa fisioterapia particular pra ele. E logo ele começou a responder. Então tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Ele continua fazendo. Continua. O seu filho precisava de uma cadeira de rodas, que a gente vai mostrar aqui depois. Que é uma cadeira especial. Especializada. E você conseguiu arrecadar 15 mil reais, né? E aí você usou pra comprar a cadeira e investiu 3 mil na fisioterapia. Como é que vocês têm se mantido e como é que a gente pode ajudar o Enzo a ter qualidade de vida, Marcela? Então a gente envolveu, né? Essa cadeira. Ele precisava, porque ele já tava pisado. Como eu não trabalho, o meu marido é vigilante. Então eu tava muito apertada na nossa vida. Porque foi uma reviravolta muito grande. Sim. Na época do Enzo, antes de eu ter o Enzo, eu trabalhava. E você já tem a Rafaela? Eu já tinha a Rafaela. Quando a gente colocou ele na fisioterapia e a gente colocou ele no cavalo, a gente começou a ver resultado. A gente começou a ver ele a mexer os bracinhos, que ele não mexia. A gente colocou ele também no método chamado método padovão. E ele começou a responder lentamente, mas era uma resposta que a gente achava que a gente nunca ia ter. Sim. E aí foi passando os anos. Hoje ele já faz 4 anos que ele faz tratamento. Hoje ele tem uma qualidade de vida muito boa, assim, perto do que ele era. Sim. Lá na Bill tem a Vaquinha Solidária. A gente tá fazendo umas rifas. Hoje a gente tem umas rifas rodando lá pra comprar o semestre de convulsão dele, que é muito caro. Apagar as fisioterapias, né? Que todas as fisioterapias que ele faz hoje são particulares. Com esse físio? Com esse físio. Hoje ele faz 3, 4 metros diferentes. Então, assim, a gente tá lutando na justiça, né, em relação à negligência, pra tudo isso ter pago os gastos. Vocês chegaram a acionar o hospital? Acionamos o hospital e eu vou te contar uma novidade. Conta. A gente acabou de ganhar a terceira instância. A gente ganhou a primeira instância, a gente ganhou a segunda instância e quando eu tava vindo pra cá eu exibiu uma ligação que eu ganhei a terceira instância. De alguma forma a justiça, nada vai trazer o Enzo de volta. Nada vai trazer o Enzo de volta, mas a gente vai comprar uma casa que a gente não tem em casa e a gente vai dar um quarto pra ele que ele não tem. Então, assim, é muita coisa. Mas você merece. Conta pra gente, antes da gente mostrar o Enzo, como é que ele tá. Aliás, antes dela falar, a gente mostra e ela conta, né, como é que ele tá. Será que a gente pode trazer ele? Então, ó, gente, agora tá o Enzo, a Rafa, que a Rafa é a filha da Marcela de 13 anos, que ajuda muito essa mãe. Esse é o Enzo, essa cadeira de roda já é a segunda, que elas conseguiram com doações. Conta pra gente como é que o Enzo tá hoje, o que que ele precisa e como as pessoas podem ajudar. O Enzo hoje, ele evoluiu bastante. Ele tá tentando segurar o tronco e o pescoço, que é a nossa maior luta, né. Pra ele, pelo menos, poder sentar, né. Hoje o Enzo faz quatro tratamentos, a gente queria poder pagar mais, mas ainda não consegue. E a gente, porque a gente precisa de ajuda, né. Quem quiser ajudar a gente, tem lá no nosso link, a bio. Todos pelo Enzo. Todos pelo Enzo. Tem a vaquinha solidária. Lá tem o meu telefone também, quem quiser adquirir qualquer rifa que tava lá rodando. A gente tem bastante coisa fazendo. Vai dar qualidade de vida pro Enzo, né. O que a gente, muitas vezes, eu recebo muito direto, né, perguntando em relação ao Enzo. Quando o pessoal vê o Enzo de pé, o Enzo vai andar? É tudo no momento de Deus, né. Assim, pelo diagnóstico dele, pelo tamanho da lesão, gravíssimo. Tem muita crise convulsiva. E o Enzo saiu de uma internação 15 dias, mais um milagre. Rafa, como é que é a sua relação com o Enzo? É, o Enzo, ele briga com o amigo. Ele entende, ele entende bem. Quando ele não quer, eu por perto, ele chora. É. E aí você ajuda bastante a sua mãe. Marcela, pra finalizar, se você pudesse encontrar a Marcela do passado, que havia acabado de dar luz, o que você diria a ela? Eu fui abençoada. Apesar do erro humano, eu fui abençoada. Porque eu acho que só mãe especial recebe filho especial. Então, eu agradeço a Deus pela força que eu tenho hoje, pela fé que ele me deu hoje. E eu só peço que ele continue agindo, me dando força e me dando muita vida pra cuidar do nosso. Vai dar tudo certo. A gente vai ajudar você, ó. Quem puder entrar aí no Instagram, arroba todos pelo Enzo P. Tem a vaquinha, a gente vai pôr a vaquinha também. Marcela, Rafa, Enzo, obrigada por terem vindo. Esse aqui é meu livro da minha história com a Vicky. Obrigada. Espero que você goste. Enzo, um beijo pra você, bebê. Marcela, obrigada. Rafa, obrigada. Obrigada, gente. Se você tem uma história pra compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade.gmail.com Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!